Ó Senhora de Fátima, dá-me um pouco de Tua força para a minha fraqueza, um pouco da Tua coragem para o meu desalento, um pouco da Tua compreensão para o meu problema, um pouco da Tua plenitude para o meu vazio, um pouco da Tua rosa para o meu espinho, um pouco da Tua certeza para a minha dúvida, um pouco do Teu sol para o meu inverno, um pouco da Tua disponibilidade para o meu cansaço, um pouco do Teu rumo infinito para o meu extravio, um pouco da Tua neve para o barro do meu pecado, um pouco da Tua luminosidade para a minha noite, um pouco da Tua alegria para a minha tristeza, um pouco da Tua sabedoria para a minha ignorância, um pouco do Teu amor para o meu rancor, um pouco da Tua pureza para o meu pecado, um pouco da Tua vida para a minha morte, um pouco da Tua transparência para o meu escuro, um pouco do Teu filho Jesus, para este Teu filho pecador, com esses poucos, Senhora, eu terei tudo. Amém. Oração a Nossa Senhora de Fátima, texto com foto que circula pela internet, sem o nome do autor. O mundo nunca precisou tanto de orações, se concorda comigo? Curta, comente, compartilhe, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações, dois vídeos novos curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Espiritualidade, música, literatura, política, sexualidade, humor, amor, cinema, teatro, tudo junto e misturado, uma própria vida. Obrigado pela força.